Maria de Nazaré 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 Bíblia de Deus, até o pé da cruz, de testemunhar a sua ressurreição, de animar os apóstolos na espera após a ressurreição, para o cumprimento da promessa de Jesus em suas vidas, derramando sobre eles o Espírito Santo. Isso tudo nós contemplamos e sublambamos. E hoje nós queremos refletir sobre isso, o amor e a caridade. Essa virtude tão sublime, tão humana e tão divina. Nós somos filhos e filhas de Deus, que é amor. Há um antigo ditado que diz, filho de peixe, peixinho é. Nós poderíamos traduzir aqui também para nós, filhos do amor, amor, amorzinho, deveríamos ser, podemos ser. E prova disso para nós, que é possível, é Nossa Senhora. Essa mulher que soube se abrir, firmar nesta experiência pessoal com Deus, que é amor. E ali, crescer neste amor. Depois se tornando uma colhida, generosidade, caridade, dia após dia. E todo o tempo da sua missão, com todas as dificuldades. Quando olhamos para Maria, a escolhida de Deus, para tão sublime missão, nós não vemos uma mulher mimada, poupada, super protegida. Pelo contrário, quantas dificuldades e obstáculos foram se levantando ao redor dela. Quantas dificuldades para que ela pudesse levar a ter a sua missão, o chamado, a missão que Deus deu a ela. Mas, em nenhum momento, ela se entregou. Em nenhum momento, ela aclarou com a dificuldade nos seus limites. Todo instante, ela se abriu. Aquele que podia, Deus, pôde torná-la amor, sem a presença do homem. De uma forma sobrenatural, divina, ela concebeu do Espírito Santo. Esse Deus poderia livrá-la, sustentá-la e ajudá-la a cumprir esta missão. Foi muito amor envolvido. E, quando olhamos para ela, nós fomos chamados, meus irmãos, minhas irmãs, a buscar nela a certeza de que é possível que eu e você vivamos este amor. Esta caridade generosa para um todo. E esse todos não pode ser de uma forma só umas ideias, nem virtuá-lo. E se todos, todos, o mais próximo de mim, o mais próximo de você, Deus pode tornar possível abraçar esse chamado que Ele fez a mim, enquanto consagrada, a você como casada, a você como solteira, a você que já tem clareza no chamado, na vocação, seja qual for, ou a você que ainda está em discernimento, procurando, procurando descobrir o seu espaço na igreja, no mundo. E que todos os dias tenham possibilidade de treinar a palavra de Deus, orada, escutada, de treinar a espiritualidade desse relacionamento amoroso, maternal com nossa mãe, com esta referência para nós. todos os dias treinados, todos os dias treinados, na vivência do sacramento. Deus quer, Deus pode, basta que eu queira, basta que eu me abra, para que Ele realize. Esse crescimento, essa confirmação, a concretitude deste chamar. Por isso, hoje, nós olhamos para Nossa Senhora. Nós contemplamos esta mulher, que na sua caridade, no seu amor, estava presente nas bodas de Caná. Tudo fluía bem, tudo estava muito bonito. Ela conseguiu perceber a necessidade daquele jovem casal. Faltava limpo. Ela conseguiu perceber, naquele momento, o que era possível fazer. Ela saiu de si, foi orientar aqueles homens responsáveis para servir, para a manutenção do vinho servido ali na festa. Ela antecipou a necessidade dos olhos e ela foi ao encontro. Ela orientou esta mulher, que pela sua caridade, pelo seu olhar, sempre para a necessidade do outro, nos ensina isso. Esta mulher, que foi perseguida, humilhada, achada pelo preconceito da época. Esta mulher, que passou os apuros de ainda estar prometida em casamento a José e já aparecer grávida. Esta mulher, que passou o constrangimento de ter que comunicar aos seus pais, comunicar a José, enfrentar a vizinhança ali na sua aldeia. Esta mulher, que teve que enfrentar as dificuldades de abrir mão do seu projeto, de ser mãe, de ser esposa, de viver a sua vida, como qualquer outra mulher da sua época. Porque Deus tinha um projeto maior. Esta mulher, que não foi poupada em vivenciar com Jesus o seu sofrimento. Até a luz, até o seu ponto, esta mulher, que foi capaz de esperar, de manter ali, esperando, aguardando, o cumprimento da palavra do seu filho. Contemplou o nascimento na igreja. Esta mulher, que foi capaz disso, porque ela se abriu a este amor maior, que foi se traduzindo em caridade. Em gestos de caridade. Por isso, neste tempo que estamos vivendo, de tantos conflitos, perigosos, sociais, familiares, tantos conflitos nas nossas igrejas, pelos nossos limites e dificuldades. Queremos hoje, aos pés desta senhora, entregar a nossa vida. Clamar a ela, que nos ensine a irmos desvencilhando de todas as situações que se apresentam na nossa vida. Tentando-nos convencer de que o amor é apenas uma ideia. De que o amor não é real. De que a caridade não é possível. Ensina-nos ao Mãe Querida. Nesse mês de Maio, de maneira especial, que estamos olhando para as suas virtudes. A virtude do amor. Que se traduz em caridade. Convença o nosso coração. De que não depende do que nós fazemos. Mas que depende de em quem acreditamos. E nós acreditamos em Deus que é amor. Que jogue do coração de Deus. Essa fonte de amor sobre nós. Nos tornando capazes. Amar. Perdoar. Reconciliar. Acreditar. Dia após dia. Até as últimas consequências. Na esperança de que, olhando para o Senhor. O que foi possível viver o que Deus quis. Será possível para nós também. Cubra-nos com o Teu manto sagrado. Defenda-nos do mal. E preenche o nosso coração. Tua mão. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora, que na hora de nossa morte. Amém. Para a Virgem de Nazarela. Menina que Deus amou e escolheu. Para a Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo entregue e elegeu. Senhora e Mãe do Céu. Amém. 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 Obrigado.